Oi gente, eu aparecendo aqui na maior cara de pau, depois de maior cota, depois de um mês, mas tô aqui Hoje eu vou fazer um vlog, não tinha um cabelo aqui no meu braço, hoje eu vou fazer um vlog, eu tô indo pra academia agora Eu vou deixar os horários aqui dos vídeos, tá bom? Eu tive imprevisto, né, eu ia cedo, mas aí eu tive que resolver meus negócios familiares Mas tô indo agora, vou mostrar pra vocês meu lookzinho, com o tênis que eu comprei E é isso gente, eu vou treinar, deixa o like, inscreve no canal, tô rouca E é isso, quando eu acordei eu tomei 500ml de água já, 500ml Aí na academia eu vou tomar mais quentes, quando eu cheguei em casa mais quentes E depois de 30 minutos mais quentes, tô focada, bebendo água milhões Vou mostrar meu look pra vocês, meu tênis E agora meu look, meu tênis novo que eu comprei Essa blusinha aqui, ó Mas ó gente, meu tênis muito lindo Minha unha Enfim, vou de calça leg Da Best Cat que eu comprei E com esse top Gente, eu fiz 30 minutos de esteira e eu esqueci minha garrafinha, não? Como que eu esqueci? Então como que a gata soa? Já tô sentindo minha barriga brincar Foi mais, mas eu fiz mais 20 minutos de cadeira extensor e 30 de esteira Já era, agora quando eu cheguei em casa eu vou fazer uns exercícios já era Não vou fazer aqui não, porque tá lotado E volto andando, é uns 15 minutos da minha casa Eu não acho muito longe não, tipo Assim, é perto, mas também não é muito longe Quer dizer, é longe, mas também não é muito perto Falei ao contrário Mas enfim, gente Minhas palmas tá doendo já No primeiro dia, mano Vai tomar no cu Mano, olha essa subida, gente Subida mata Mata, B Vou pegar Acabei de pegar o meu cash Amo Ih, agora eu vou comer uma banana Uma bananinha Parei, gente, tô brincando Olha, eu tô vendo a minha bunda crescer Gente, então Ainda nem comi a banana Tô aqui gravando Minha ring light Coloquei meu fone pra carregar Tava dançando o fone Coloquei um short, ó Mas eu cansei Agora eu vou descer E tomar Água Minha unha borrou, galera Porque eu fiz ontem Coloquei o tênis hoje, ó Zo Vou ter que trocar o esmalte Ó, já coloquei esse short aqui E agora eu vou descer O Fabio fez pipoca pra gente Ó, já tô 500ml Pipoca, né, Bi? Hum, muito bom Pipoca de micro-ondas Muito bom Então, não entrei pra vocês Mas eu fui no mercado Comprei um assustado pra usar Suco Que eu bebo direto Tenho costume Não bebo refrigerante É... Pão integral Requeijão Mano, eu vici, hein, Fabio? O que é? Pão integral com requeijão Eu amo Nunca pensei que eu ia gostar Eu nem gostava de pão integral É, que vai pra academia Não, Fabio É realmente Eu tô gostando Eu tô gostando Comer muita salada Eu não vou comer o que eu não quero Eu não tô falando assim Tem que comer bastante salada Aham É, eu não tenho costume Ah, os que a gente compra salada Eu ia comprar alface Ah, bobrinha Amanhã eu como Cenoura Ainda mais eu que tô com comida de baixo A cenoura é maravilhosa Terminar de viver essa água Bebi bastante água Vocês devem colocar água pra caramba Ó, já tomei 500ml Tô tomando mais 500ml Já foi um litro A minha garrafa é de um litro, Ana Mano, dá água bonito, bebe água Tá mó ruim a barriga ficar doendo Beber assim em grande quantidade, sabe? É, eu bebo bastante É bom pra caramba Pronto, gente Um litro já foi Por quê? Porque aí você coloca em algum lugar Vai comendo Tomando suco de goiaba E pão encheado Eu não tenho costume de comer pão, mas tá muito bom Vou comer, gente Tô subindo pro meu quarto Minhas pães, tá doendo? Primeiro dia meus pães Tô doendo, boa Não Bom, vou arrumar minha cama Que eu não tive nem coragem de arrumar minha cama Vou deixar o horário aqui no tela Quando for Umas Umas Três, quatro horas Três horas Duas e meia Eu vou tomar um banho, entendeu? Aí agora eu acho que eu vou assistir uma série E tô aqui de buenas Gente, quero dizer uma coisa também Que eu não vou me privar de comer tudo, entendeu? Eu não vou meter as caras de uma vez só Entendeu? Tipo assim, eu... Lógico, vou evitar comer salgado Ai, dá pra comer comida? Vamos comer comida Ai, dá pra comer... Parar de comer besteira? Dá Mas eu não vou me privar de comer as coisas, beleza? Porque também... Ai, é uma coisa da vida, entendeu? Eu não vou parar minha vida por causa de academia A vida da gente passa muito rápido, gente De verdade Tem muita adolescente morrendo Então eu vou comer o que eu quiser Na hora que eu quiser Inclusive agora eu vou comer um bisco Eu lembrei agora que tá dentro da minha bolsa Que eu comprei ontem no mercado Vou comer e assistir uma série E depois tomar banho Escolar os dentes E é isso, vidas Tô sem maquiagem, ó Nossa, eu tinha esquecido até de passar o rímel Ó, sem maquiagem Gente, quem quer que eu faça é perfeito, sério E é isso, amores Cama tá arrumada, galera E eu ainda não superei que eu borrei minha unha, cara Que porra Mano, de verdade, eu ainda não superei Mano, eu borrei minha unha, gente Minhas pernas como tá do bronze Perfeito, né Vou deixar o arroba aqui de quem faz meu bronze Passo lá com a Paula Minha unha também tá linda Bom, é isso, vidas Vou finalizar esse vlog Meu, eu tava com tanta saudade de vocês De falar, de gravar vídeo Eu vou tentar postar, tá bom Um vídeo duas vezes por semana E é isso, meus amores Um beijo Fica com Deus Deixa o like Se inscreve aqui no canal Eu tô pedindo vocês deixarem o like Pra mim saber se vocês gostam É tão triste fazer um vídeo Editar Ter o trabalho de editar A pessoa não deixa nem a porra do like E é isso, vidas Vou assistir meu Minha série aqui agora E fiquem aqui tranquila Depois tomou um banho Beijo Fica com Deus